Fala, galera! Vamos agora resolver a prova da OBMAP 2018, nível 3, questão 1. Na tabela abaixo, a soma dos números da primeira linha é igual à soma dos números da segunda linha. Qual é o valor de x? Nós temos dois modos diferentes de resolver esse problema. O primeiro é um pouco mais demorado, que seria o seguinte. Tá vendo a primeira linha? Você pode somar a linha inteira, ou seja, 35 mais o 36, mais o 37, mais o 38, até o 2018. E aí você vai chegar num certo valor. Depois você faz a mesma coisa para a segunda linha, 31 mais 33, mais 35, até o x. Você vai chegar em outro valor. O valor que você chegou para a primeira linha, você iguala com o valor que você chegou para a segunda linha. E daí você consegue encontrar o x. O problema é que isso demora muito, né? Porque, poxa, você tem que fazer 35, 36 até 2018. Isso gasta bastante tempo. Então, qual seria a melhor alternativa de você resolver esse problema de maneira rápida, Xande? Fala pra mim. Seguinte, você vai fazer meio que uma comparação do de cima com o de baixo para cada caso aqui. Como assim? Vamos lá. Vamos com calma. 35 e 31. Você vai se perguntar, 31, falta quanto para chegar em 35? Ué, 31 para chegar em 35, falta 4, né? 31 mais 4 dá 35. Então, você anota aqui, ó, mais 4. Próximo caso, 33. Para chegar em 36, falta quanto? Falta 3, né? 33 mais 3 é igual a 36. E o próximo, 35 para 37. 35 mais 2 que vai dar 37. Você anota aqui. E 37 para chegar em 38, falta 1. 37 mais 1 dá 38. 39 para chegar em 39, ué, 39 já é 39. Então, não falta nada para chegar em 39. Então, é 0. 41 para chegar em 40, falta quanto? Ué, 41 já passou de 40. Então, o que eu faço aqui? Na verdade, é porque aqui você tem que botar 1 menos 1. Porque 41 menos 1 dá 40. E aí, você vai somar todos esses valores que você encontrou. Quanto que vai dar isso? Vamos ver aqui. Vai ficar 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 0, continua 10. Menos 1, isso vai dar 9. Ah, então quer dizer que o x vai ser esse 2018 mais esse 9. Exatamente. x é igual a 2018 mais esse 9 ali que a gente encontrou. E quanto que vai dar isso, então? Então, x é igual a 2018 mais 9, isso vai dar 2027, que é a letra E. Se nós fôssemos resolver pelo primeiro modo, seria o seguinte. 35 mais 36, mais 37, mais 38, mais 39, mais 40, mais 2018. Totalizando 2.243. Você faz a mesma coisa para a segunda, ou seja, 31 mais 33, mais 35, mais 37, mais 39, mais 41. Isso totaliza quanto? Isso totaliza 216. Só que eu não posso esquecer daquele x ali, ou seja, mais x. E aí, eu igualo o que eu cheguei na primeira com o que eu cheguei na segunda. Ou seja, 2.243 tem que ser igual a 216 mais x. E aí, para eu encontrar o valor de x, parece um y aqui, né? Basta eu isolar ele, ou seja, passar o 216 para lá, subtraindo. Ficando 2.243 menos 216. Logo, x é igual a 2027. E aí, a gente novamente chega na letra E.